Quando os organizadores conseguem criar o clima certo de uma festa temática, o evento chega à perfeição. E assim foi a Festa Retromix, o evento que buscou resgatar os ícones dos anos 50, 60, 70 e 80. A festa que levou a comunidade para o interior do Instituto Federal São Paulo Campos Barretos foi o trabalho de conclusão de curso dos alunos do técnico em eventos do IFSP. O evento está lindo, conseguiu trazer a galera para o campus nessa proposta de uma peça retrô. Fizeram aqui a exposição dos objetos antigos, os carros antigos e a música que agora está agitando o pessoal. É fruto de muito trabalho deles e a proposta é construída pelos alunos do começo ao fim do evento. Além da discoteca, marca registrada do entretenimento nos anos 70, as demais décadas foram representadas por uma exposição de antigo mobilismo e outra de discos de vinil, registrando os ritmos que embalaram diversas gerações. O professor de projeto integrador do IFSP entende que o evento é uma forma de compartilhar o Instituto com a comunidade. O Instituto Federal realiza uma série de eventos, né? Atividade de pesquisa, de extensão, todos eles são feitos aqui dentro. Quando a gente tem a oportunidade de mostrar alguma coisa para a nossa comunidade, uma delas, né? Mas tem mais coisas que nós vamos mostrando ao longo do tempo. A festa Retromix foi toda organizada pela turma de formandos do curso técnico em eventos. O curso de um ano e meio de duração capacita para vários segmentos do mercado de trabalho, segundo a coordenadora Regiane Avena Faco. Bom, esse curso tem um rol de disciplinas que permite ao aluno compreender todas as etapas necessárias para a organização de um evento. E esse evento hoje é a consolidação de todo o conhecimento que eles obtiveram ao longo do curso. Então esse evento é o TCC deles, no caso. A festa teve o poder de colocar no contexto de outras épocas todos os participantes que se vestiram como em outros tempos. A formanda Ana Helena Mariano gostou muito de ver a alegria do público em um evento organizado pela sua turma. A maioria do pessoal antigo gosta, a molecada jovem se diverte, acho que todo mundo curte um retrô de músicas antigas. Então com certeza teve muita inspiração. É hippie que fala, né? Música 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 Música